Eu ouvi você chorar, agora posso entender Eu sei, apenas palavras não vão te convencer Mas eu quero te mostrar, preciso te dizer O quanto eu sofri e aprendi longe de você Hoje eu sei o que o amor faz E estou aqui só pra dizer Meu coração é céu E sempre vai ser O seu amor mostrou pra mim O quanto a vida pode ser feliz Meu coração Eu vou levar pra sempre o seu amor Quero provar e vou te mostrar Baby, nunca nada vai mudar Em meu coração Você não pode acreditar O que dizem por aí São apenas mentiras Pra tentar levar você de mim Mas como as ondas do mar Que nunca vão parar Eu não vou desistir de tentar te provar Meu amor Você só precisa entender O quanto eu amo você Meu coração é céu E sempre vai ser O seu amor mostrou pra mim O quanto a vida pode ser feliz Meu coração é céu Eu vou levar pra sempre o seu amor Quero provar e vou te mostrar Baby, que nunca nada vai mudar Em meu coração A lua já cinta pra nós Pra nós Pra nós Pra nós Que a gente pode ser feliz Tão feliz Eu vou levar Pra sempre o seu amor Eu quero te louvar Eu quero te mostrar Que nunca nada vai mudar Meu coração é seu E sempre vai ser O seu amor mostrou pra mim O quanto a vida pode ser feliz Meu coração Eu vou levar Pra sempre o seu amor Quero provar Que vou te mostrar Baby Que nunca nada vai mudar Em meu coração Eu vou levar Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto